Eu também nunca liguei para amaciamento de motor nenhum, né? Tu só subia na bota e era pau. Eu só subia na bota e acelerava e pronto. Ah, não, porque tem que amaciar, amaciar no cacete. Sem pau. E ele amaciava bem. Nunca tive problema com motor nenhum. Baita moto. Essa tu teria? Essa eu teria. Ah, olha aí, achou uma que o velho teria. Eu teria. O pessoal tá com saudade de ti. Tá bom. Também tô com saudade de gravar. Tá te fazendo falta. Tô, tô. Então hoje nós vamos fazer o seguinte. A gente andou com a Softail Slim, falei um pouco dela, mas eu não mostrei ela em detalhes. E hoje tu vai me ajudar a mostrar ela em detalhes. Apesar de tu não estar muito familiarizado com a moto, nós vamos fazer esse vídeo junto. Então bora lá, vamos ali, ver a moto. Então bora, apaziada. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal da SoHydra. Tchau, sininho para não perder nenhuma notificação. E bora mostrar a Softail Slim para vocês em detalhes. E aproveitar para responder algumas dúvidas dos inscritos. A primeira delas, eu até já fiz o esquema aqui. Oi. Tava aberto lá? Tô aberto. Não, tava aberto. Dormiu aberto. Dormiu ali aberto e a chave de baixo também. Só foi trancada a parte de cima. Mas o alarme tava ligado. Então a primeira dúvida, olha só. Vê o esquema que eu fiz. Pra não sujar o piso, eu botei o tapete. Porque daí se ela pingar algum óleo, já cai em cima do tapete. Depois a gente manda lavar o tapete. Mas então, rapaziada. Esse é o que todo mundo comenta nos vídeos, né? Cara, se a tua Harley estiver pingando óleo, tem alguma coisa errada, cara. Não é feito pra pingar óleo. Apesar de virar piadinha, o pessoal fala bastante isso. Mas Harley boa, Harley revisado em dia, não pinga óleo. A tua já pingou óleo alguma vez? Não, nunca. Nunca pingou óleo, né? Se pinga, é porque tem alguma coisa errada. Se eu sempre fiz a prevenção, é coisa que muita gente fala, mas o pessoal não faz prevenção. Aí vai pingar óleo, lógico. Ou tu não tem cuidado com isso. Por exemplo, aquelas que tu puxa a valeta do óleo, ou tu bota o óleo a mais e a vaza. Geralmente esse tipo, aquela uma, a Eritage, ou a Softage, tem aquele óleo aqui. Geralmente o pessoal deixa pingar, ou aquele óleo ali não tá bom, aí vai vazar. O motor vai funcionar e vai vazar. Mas isso aí é raro, é raro. É muita falação. É não, e tem alguma coisa errada. Uma antiga, né? Mais antiga. Exatamente. Me diga qual o motor antigo que não vazava óleo. Todo ele vazava, né? Todo ele vazava. Eu trabalhei com um caminhão, uma montoeira de tempo. O caminhão, além de pingar a maioria naquela época, né? Mais antigo. Ele ainda consumia óleo lubrificante. Que eu acho um desperdício quando tu troca fora das especificações de crometragem ou de tempo. Se tu faz isso hoje... É, eu acho também. Se o manual da moto, pra trocar de tantos mil quilômetros, troca conforme o manual, né? É igual a qualidade do óleo, ou óleo tal, tal. Tu comprando de um lugar que tem procedência, o óleo que tu não sabe, que tu tem certeza que não é fraudado. Porque hoje tem muita coisa fraudada. Hoje tem óleo falsificado. Mas, falsificado, exatamente. Mas tu compra um óleo bom, tu bota dentro da especificação e acabou. Já era. E se tiver pingando, tem alguma coisa errada com a moto. Então tem que levar no mecânico e ver o que que tá acontecendo. Essa moto aqui, eu até comentei nos outros vídeos, ela lembra muito a Heritage, né? Sim. Só que ela vem mais pelada. Ela vem uma moto mais pra uma pessoa do que pra duas pessoas pra viajar igual a Heritage. Tanto que falta aqui piloto automático, ela não tem controle de velocidade de cruzeiro. E essa bolha, banco traseiro, os encostos aqui, a pedaleira, foram tudo instalado. Ela é uma moto que ela vem realmente pra rodar solo. Só que no documento é legal porque vem pra duas pessoas, né? Igual o Airo. Eu acho espetacular essa moto que não tem muita... Firula, né? É, muita coisa. Não é que eu gosto das coisas antigas, mas quanto mais tem, vamos dizer, recurso, mais difícil de tu utilizar até, tu utiliza pouco. São as pessoas que eu utilizo bastante, são poucas, às vezes em algum lugar extremo, alguma coisa assim, mas eu não vejo o porquê de tu ter alguma coisa assim. Um piloto automático é bom, uma aquecida do punho, depende do local que tu mora ou da viagem que tu vai fazer, mas o restante não há necessidade. E eu lembro que a tua heritage era uma custom, né? Era uma heritage pelada, não tinha nada, né? E essa daqui é mais ou menos a essência daquela moto. É uma moto também pelada e que tu vai botando de acordo com o que tu quer. Eu acho que tem essa moto aqui lindo e que me chama muita atenção, é o motor. O estilo do motor e o ronco do motor, apesar de que aquele outro tem um ronco bonito. A batida do motor é diferente desse aqui. Esse aqui é um motor que parece turbinado, um motor assim que tu vê e ele tem força. E a outra, ele tem mais, o toque é mais, vamos dizer assim, como é que eu vou te explicar? Mais estridente, mas a lenta é mais bonita do que esse. É, esse eu acho ele mais grosso. É, mais grosso. O motor que tu liga a moto, porra, dá até gosto de ligar a moto. Mesmo com ela original, ela está 100% original, mesmo original, o ronco do motor, acelerada, puxada de ar que a moto dá, isso é muito nítido porque o filtro de ar fica aqui. Então, tu sente aquela puxada e tu sente o ruído do motor e tu só de ligar, tu já vê que é uma Harley Davidson, né? Então, eu acho até que, vamos começar a falar do motor. O motor da Harley Davidson é o tradicional V2 de 45 graus. Existem motores novos da Harley, como da Panamérica, das novas Sportster, que eles têm um ângulo um pouco mais aberto. Mas esse aqui é o tradicional 45 graus, Milwaukee 8, 2018 foi o primeiro ano do Milwaukee 8. Então, esse aqui já tem os primeiros motores Milwaukee 8. Se tu pegar a Harley Davidson 2018, Big Twin, todas elas já vão ter pelo menos o 107, dependendo da versão 114 e atualmente até o 117. Então, em comparação àquela do pai, aquela do pai era uma 96 polegadas cúbicas, dava 1.583 cilindradas. Essa aqui é uma 107, Milwaukee 8. São quatro válvulas no cilindro dianteiro e quatro no traseiro, daí que vem o nome 8, né? De 8, em inglês. E ela gera 1.752 cilindradas. Então, tem bem mais torque, né? Um motor bem maior, mais torque é. Só que, em contrapartida, ela também deixa o ronco mais grosso, né? Ele não fica tão fino igual das antigas de 1.580, que ficava com aquela batida um pouco mais característica. Não que essa seja feio, né? É um motor que ronca lindo até o original. Depois a gente liga para dar uma acelerada ali, pessoal ouvindo. Essa aqui, se tu colocar um escapamento esportivo, ela vai ficar com um ronco bem encorpadão também. Bem bonito, é. Bem bonito. É espetacular o ronco dessa aqui. Ela fica até próximo dos motores Twin Can 103, que era outro motor, um motor geração anterior desse, mas o ronco um pouco mais próximo. Parece que quanto maior o motor, mais grosso, mais grave fica o ronco, né? E quanto menor, mais estrigante. A gente teve uma 107 aqui, que era uma Road King. Sim. Que era 2017, né? É, é 2017 aquela moto. Então, 2017 já tinha Milwaukee. Exatamente. E aquela moto, eu dei uma arrancada lá na concessionária em Florianópolis, quando eu fui buscar a moto, e o motor, eu não tinha andado com aquele motor ainda, e o motorzão é punk, o bichão tem uma pancada violenta. Então, eu vim rodando com ela, achei um motor extraordinário. De, assim, torque. Eu não andei muito a velocidade, mas tu anda com ela aí a 130, 140, tranquilo. Sem nem fazer força. Sem nem fazer força. Sem nem fazer força. A moto anda livre. É uma moto, assim, que no caso dessa aqui, essa é mais leve que a Road King, essa tem 304 quilos, né? Cheia, em ordem de marcha. Só que, cara, são 14,5 quilograma força mais torque. Um carro 1.0 popular tem 10, tipo, ela tem mais força que um carro popular que leva 5 pessoas e bagagem. É por isso que eu sou fã da Raleigh. É um motorzão forte, torcudo. É uma moto que tu pode dar mão, que ela vai acelerar, e não importa se tu tá em duas pessoas em cima, se tu tem carga, se tu não tem, se tu tá subindo em serra, ela vai acelerar. Aquela Road King que eu tive há 2000 e... A tua era uma 2013. 2013, era o motor... 103. 103. Eu, com uma faixa de 90 quilos, a tua mãe mais ou menos o mesmo peso do que eu, com as malas cheias, tudo, e eu tinha lugar que eu acelerava e ela patinava. E a mesma coisa? E a mesma coisa essa daqui. Principalmente que essa moto... Tu saia com força, às vezes tu saia com força, ela patinava. E essa nova geração de motores aqui que tá nessa moto, o Milwaukee, ele ficou mais estreito, ele ficou mais leve. É um motor que antigamente era refrigerado ao ar, hoje ele tem a refrigeração ao ar aqui nos cilindros, ó. Dá pra ver as ranhuras aqui da refrigeração ao ar, só que ele tem um radiador de óleo e esse radiador de óleo serve pra refrigerar a parte de cima dos cabeçotes. Então dá pra ver as mangueiras aqui entrando, então a gente tem uma refrigeração a óleo na parte de cima e uma refrigeração a ar aqui na parte dos cilindros. Então apesar de ser um motor grande, é uma moto que ela, lógico, ela esquenta, né? Toda moto grande esquenta, mas ela acaba esquentando menos do que os antigos Twin Cam e acaba ficando uma moto inclusive confortável pra te rodar no dia a dia, no verão. Só que lógico, se tu for de bermuda, vai ser uma sensação um pouco mais em conta, porque não tem segredo, né? São quase 1.800 cilindradas, então esquenta bastante. Tu te lembra daquela tua Road King? A tua Road King tinha aquele sistema que desligava o cilindro traseiro, né? Quando ela parava no semáforo, eu não sei se esse motor aqui desliga, mas a Road King do pai, ela desligava esse, até mudava o som do motor e ela não passava tanto calor pra perna do piloto. Eu não lembro se esses novos tem, mas aquela tinha. Aquela lá tinha. E ele, se não me engano, foi a partir de uma certa quilometragem que foi programado pra aquilo ali. É, eu não me lembro como é que era. Eu acho que no começo não era, mas depois é que ele passou a ser de um... Talvez após algumas revisões, não sei. Foi feita uma revisão e após aquela revisão é que foi liberado pra fazer esse tipo... Eu não sei se era por causa da lubrificação do motor no começo... Amaciamento, talvez, né? Talvez isso, eu também nunca liguei pra amaciamento do motor nenhum, né? Tu só subia na bota e era pau. Eu só subia na bota e acelerava e pronto. Ah, não, porque tem que amaciar, amaciar no cacete. Sem pau. E ele amaciava bem, né? É, nunca tive problema com motor nenhum, em motor de moto nenhum. Graças a Deus, tive uma vez. Mas isso foi no tempo da XLX. 250. 250. Isso aí era... Isso aí era bem antigo, foi, era 1983, eu acho que era. Aí era uma outra realidade, né? Sim, 85. Aí era uma outra realidade. Inclusive, pra falar de tamanho, sobe nela, tem os 1,67. E essa moto aqui, cara, por incrível que pareça, o entrecho dela tem 1.630. Pra galera pegar uma referência, uma Vulcan dessa tem 1.575. Não é uma moto curta de entrecho, é uma moto longa. Lá tem mais entrecho ainda, ó, de chinelinho. E com banco mais baixo que o da Vulcan. São 660 milímetros do banco até o chão. Então, olha só, o velho aqui com 1,67m chega a ficar com a perna até flexionada. A batata da perna é a primária, né? Tem que cuidar aqui, tem que cuidar lá. Inclusive, essa moto, apesar da primária ser bem grande aqui, ela ainda é mais estreita do que os motores Twincan. Então, tem só que tomar um pouco de cuidado pra não ter lá a perna. Só que assim, ó, isso aqui também não esquenta tanto assim, né? Não é andar de calça, né? Não vai esquentar tanto assim. A moto que tu domina, apesar de ela ser pesada, mas tu... Se ela virar pro lado, tu... Essa, o que eu digo da moto é tu conseguir manter ela, se ela inclinar um pouquinho, tu... Tu aguentar na perna, né? Exatamente. Mas sabe isso, por que que isso acontece? Porque, apesar de ser uma moto pesada, são mais de 300 quilos, olha onde é que tá a massa da moto. Ela tá muito perto do chão. Todo o peso da moto, o peso do motor, tá muito próximo do chão. Então, quando tu sobe na moto e tu manobra, tu não sente esses 300 quilos. É diferente, às vezes, tu pegar uma Big Tray, por exemplo, uma BMW 850GS Adventure, com aquele tanque de 23 litros e o motor lá em cima e bem alta do chão. Tu sente muito mais o peso do que uma moto dessa, mesmo essa moto aqui sendo mais pesada. Então, acaba sendo uma moto fácil de manusear. Outra coisa que é o guidão, né? Parecia que merecia o guidão mais alto. Mas eu vou dizer pra vocês, eu pilotei com esse guidão. O Marcelo, o proprietário da moto, falou pra gente até comentar no vídeo, né? Que o modelo do guidão, eles chamam de Hollywood. E ele é mais ou menos um bit bar, um pouquinho mais estreito. Que facilita pra te passar no corredor. Eu acho muito bonito esse detalhe. O acabamento da Harley Davidson é uma coisa impecável, né, pai? Toda a parte do acabamento aqui do guidão, dos comandos da moto. Tudo assim, ó. Com uma pintura melhor. Peças duráveis. Se amanhã depois, né? Desgastado consegue substituir esses botões aqui. Isso aqui é ferro. Isso aqui é ferro. Ferro. É completamente clássica a moto. É como se fosse um carro antigo. Por isso também que ajuda a deixar ela um pouco mais pesada. A traseira dela é bem minimalista. Enquanto o pai curte ali, ela um pouquinho eu mostro aqui pra vocês. Tudo embutido. Igual as 883 Iron. Então temos seta, luz de posição, luz de freio. Tudo na mesma lanterna. Fica com um aspecto bem clean, bem minimalista. E o pneuzinho dessa versão, ele é fininho. Se eu não me engano, ele é na medida 150. E um detalhe muito legal é que os pneus originais da moto, que são do Unlop, todos eles vêm com a escrita da Harley Dayson. É a única marca no mundo que fornece essas escritas. E os freios delas são brembo, apesar de estarem também gravados Harley Dayson. Então a Harley realmente tem um capricho muito grande. Ela investe bastante na marca. Eles investem muito na marca. Estava desregulando aqui o encosto, é porque a chave está aqui. Eu botei a chave aqui pelo seguinte motivo. Elas vêm com chave presença. Isso aqui é para travar o guidão. Temos essa chave muito bonita, inclusive. Olha só o acabamento da chave. Mas ela serve apenas para travar o guidão. E aqui está o sensorzinho FOB, que é para ligar a moto. Então se o pai bater ali para ligar, vou deixar a chave aqui. Bate ali para ligar. No direito. Ela já reconheceu. E aí é só dar a partida. Inclusive dá a partida para a gente ouvir o ronco. Bate ali. Olha lá. É o ronco, né? Olha aí. É o ronco bonito. Olha o açuvinho que ele dá. Olha. Todo em LED. Luz de posição. Farol baixo, farol alto. Aqui é o guidãozinho, um pouquinho mais alto. Tudo é em frente. Olha lá. Liga a seta dela aí. Olha. Seta aqui. Dá mais uma acelerada. Olha. Vai. Cara, é uma coisa impressionante. Seta do lado direito na direita. Seta do lado esquerdo na esquerda e o pisca-alerta aqui, ó. É, aqui, ó. Ele não segura as duas. Ele é ali. Aí pisca aqui. Só não temos LED aqui, ó. Na dianteira. Agora ela baixou a lenda. Dá mais uma acelerada. É bonito, hein? É bonito, hein? Pode desligar. Desligando, automaticamente... Ela vai ficar ligada, né? É, ela vai ficar ligada. Tem isso que bate de novo aqui. Aí, aqui, ó. Não. Bate aqui. Aí, agora desliga o alerta. E agora desliga a moto. E agora, automaticamente, ela já vai acionar o alarme. E vai desligar. E vai, ó. Alarme acionado. Tudo automático. É uma facilidade muito grande da Harley. Simplesmente monta na moto, ó. Tá. Vai querer disparar porque eu tô com a chave longe dela. Já vamos deixar a chave aqui. Mas é uma moto muito bonita. Eu não andei com ela, mas ela deve ser muito boa de andar. Ela é muito boa de andar. É uma coisa que aqui, no meu caso, né? Eu tenho os braços curtos. Podia descer um pouquinho aqui. Com o riser mais alto, um pouquinho. É, o riser dela, original, ele é bem baixo, né? Essa daqui, ela é branco pérola. O pigmento da Harley Davidson. Deixa eu tentar ligar o flash aqui pra vocês, ó. Ele é um pigmento espetacular. É completamente diferente de qualquer moto hoje no mercado, quando se trata de pintura. Eles realmente investem, assim, na pintura da moto, no acabamento, ó. Fica um negócio espetacular. Eu acho, não sei a opinião do pai, mas... Ah, sim, tudo, né? Eu não gosto muito do acabamento polido com o preto e com o cromado. Eu acho que esse polido, ele com o tempo, ele não fica legal. Ele requer uma manutenção grande. Pode ver que eu liguei aqui a lanterna. O cromado, ele fica impecável, ó. O cromado da Harley é punk, cara. Agora, quando a gente chega aqui na parte polida dela, ela mista, né? Esse polido com o cromo, com o black piano. Eu acho que falta, assim, o cromado, pelo menos na parte de cima aqui do cabeçote, nesses detalhes aqui. Eu acho que se fosse cromado, ia ser muito legal. Ficaria melhor. Ficaria, né? E um detalhe que eu... É que o polido, tu tem que manter... Manter. E é difícil pra caramba, né? Se a gente pegar a primária aqui dela, a primária não é cromada, ela é polida. Olha só como dá um aspecto diferente da tampa que é cromada. Olha só. A tampa é cromada, é um espelho. Olha ali o reflexo do telefone. E a parte de cima polida, como dá uma mão de obra muito grande pra cuidar. É uma pena, né? Mas faz parte. Aqui os cabos de vela dela. A parte da transmissão final, que é por correia. Toda a Harley Davidson, exceto as Panaméricas, que levam corrente. E essas aqui são todas correia. Livre de manutenção, tá rapaziada? Isso é perfeito e a durabilidade é enorme. Teve Harley aí que a gente viu trocar correr com mais de 140 mil quilômetros. E isso tem aqui no canal, no short vídeo. A palhação e o aro preto. Sim, sim, sim. O contraste que ficou, né? É mais fácil tu manter do que o tomado. Sim, com certeza. É o Black Piano, é muito mais fácil. E ela ainda tem aquela essência de Harley Davidson clássica, né? Uma que a Harley tá mudando, né? Elas estão vindo cada vez mais moderna. Que é o que eles falam, né? Nova Harley pra novo tipo de consumidor, né? O consumidor da moto clássica padrão, infelizmente, já tá se acabando. E eles querem novos produtos. E essa aqui ainda resgata aquela essência de moto clássica. Roda raiada. É muito bonito e não cansa, né? É uma moto que não vai ficar velha nunca. E tu faz o que tu quer, né? Exato. E tu mexe. Esse que é o interessante desse tipo de moto que ela não vem completa. Então tu faz como tu quer. Por exemplo, ele fez uma moto que ele queria pra duas pessoas. Comprou uma e foi colocando o que ele quer. Modificações. Modificou o que ele queria. Ainda era de fazer um monte de coisa. Era de fazer, botar um seco-sovaco, né? Deixar um... Mais confortável. Exatamente. O lance da Harley e da moto custom em geral é isso, né? A possibilidade de tu montar a moto do jeito que tu quiser. Por isso que dificilmente vai ver uma moto igual a outra. Eu até, se eu andasse com ela aqui, eu acho que ele iria gostar. Porque o guidão, eu gosto de andar bem reto em cima da moto. Eu não gosto de andar arcado. Então, talvez eu até ia me sentir bem. Sim. Os comandos delas são agradáveis, né? Não chega a ser uma pedeleira tão avançada, mas não é na posição tradicional. Ele já vem com plataforma. E justamente isso. É uma plataforma grande. Tu pode estar com o pé pra lá e pra cá, pra descansar. É uma plataforma de verdade, né? Não é uma plataforma, né? É uma coisinha desse tamanho. É uma plataforma pequenininha. E pra variar, né? Todas as inscrições aqui da Harley Davidson. Logo, fazendo referência. Isso aqui é muito legal. Ela tem sempre um sistema de amortecimento aqui. E também aquela parte que eleva. Em casa, como é uma moto baixa, em trecho grande, é fácil de tu raspar uma pedaleira dessa no chão. Essa aqui não tem uma raspada, ó. Mas é bem fácil tu raspar. Então, se raspar, ela tem esse jogo pra trabalhar. E acabar não fazendo com que tu caia no chão. Isso é muito interessante. Uma coisa que o Marcelo comentou. Tem um chassi desse soft tail, né? Apesar dela se enquadrar hoje na categoria custom. Antigamente era soft tail a categoria. A Harley Davidson mudou. E agora ela tá na categoria cruiser. Só que algumas dessa categoria com esse chassi, eles têm aquela alavanquinha aqui pra te regular o sistema de amortecimento. A pré-carga da mola traseira. Essa, apesar de não ter, ele tem. Precisa de chave, mas fica debaixo do banco. Então, ela tem a regulagem de pré-carga. Só que ao invés de ser na mão, igual algumas Big Trades, tipo o V-Strom, ou até a Crossover, V650, não fica tão facilitado, né? Tu não tem aquela rodinha pra regular aqui. Só que tirando o banco e pegando a chave, tu consegue regular o ajuste de pré-carga embaixo do banco. Fica embaixo do banco amortecedor. Nos modelos antigos, o chassi Softail antigo, o amortecedor ficava embaixo da moto. Era uma mola, né? Eram dois amortecedores com aquele conjunto de tração. A mola expandia. Essa daqui não. É semelhante a qualquer outra moto hoje no mercado. Dá até pra mostrar. Seria semelhante a isso aqui, da VUCA. Só que embaixo do banco. Essas aqui, ó. Chassi antigo. Tem uma FET aqui. Olha lá onde é que é a mola da moto. A mola da moto é ali, ó. Então, ela expande. Não vai? Dá pra ver? É uma mola que ela expande uma do lado da outra. Acho que já deu pra ilustrar mais ou menos, né? Mas assim, ó. E tu vê que é tão tradicional e a qualidade é boa que ainda é o mesmo aro daquela ali, ó. É verdade. É o mesmo aro. É o mesmo aro. Mas é... Duma 2005. Essa é 2005. É o mesmo aro. A Ray Laysson tem disso, né? De deixar bastante tempo em linha. Eles evoluem, eles investem na tecnologia, só que elas ficam muito tempo em linha com características próximas, né? Então, um motor desse, provavelmente, vai durar anos. Tanto que a geração anterior começou no Twin Can 88, foi pro 96, 103, ficou não sei quantos anos em linha até vir esse novo Mio Elkade. É, mesmo, mesmo. E uma coisa legal também que acontece é ali no sistema de freio ABS, que essas motos, né? Tem a grelinha, né? Geralmente elas têm a grelinha do ABS e o sensor aqui. As haldeias são o sensor no rolamento da moto. Então, se tu tiver uma moto com ABS e trocar por um rolamento qualquer, se não for o rolamento ABS, se não for botado na posição certa, ela não funciona o ABS e aceita a luz do ABS. Não tem nenhum tipo de grelha, nada. É uma vantagem, claro. Até na parte estética, né? Que fica todas elas padronizadas aqui. Muito legal isso. São peculiaridades, né? De uma Harley que só quem tem acaba sabendo descobrir isso. Estão desmerecendo as outras, né? Mais a Harley é outro... São detalhes que eles pensam e que as outras marcas são mais genéricas e botam tudo num padrão. E aqui não. Aqui é no padrão, só que é no padrão da Harley. Isso, né? Então, é diferente. Eles abusam bastante de ferro na moto. É tudo metálico, tudo metálico. A gente não vê plástico. As suspensões da Harley são showa também, tá, rapaziada? Não lembro se essas aqui novas vêm, mas as antigas vêm aqui o detalhezinho da showa na parte interna. Essa daqui parece que a gente não está enxergando, mas ela é para ser showa também. Mas o acabamento da Harley melhorou? Melhorou, melhorou. Bastante, bastante. Eu me lembro que aquela de 2013, era a Road King 2013, ela tinha muita coisa assim, brutona. E essa aqui é o acabamento... É mais refinado, né? Refinado, né? É, já é mais refinado. O acabamento que, olha, dá de tirar o chapéu. Aqui, a parte aqui da caixa de direção melhorou bastante, o próprio número de chassi melhorou. É, o acabamento do... Aqui, olha. É. Do emblema, né? Do nome. É tudo muito bem feito. Evoluiu, né, pai? O preço subiu, né? O preço subiu demais. Sim. Hoje em dia, para ter uma Harley dessa, né? É muito mais caro do que antigamente, só que pelo menos eles evoluíram. Eles trouxeram novas tecnologias. Uma moto dessa aqui é um bocado de tempo, né? Sim, é moto para a vida toda, né? É uma moto que se o cara quiser comprar, ele vai ter moto para a vida toda. Olha, aquela LTE preta que eu tive. A 2005, né? A 2005, né? Era uma moto que hoje, se eu tivesse ela, ela estaria com 100 mil quilômetros. Ia estar nova, né? Ia estar praticamente a mesma coisa. Nós já tivemos o Rodkin com 160 mil quilômetros. E estava lá. Teve aqui aquela Ultra que teve aí com 85 mil quilômetros. Sim, zerada também. E estava lá, pecado. É, a questão é o seguinte, da Harley é aquilo. Ela dura a vida inteira, contando que tu faça as manutenções preventivas. Porque se tu fazer a corretiva, tu vai gastar uma nota. Não só a Harley, né? Mas todas teriam, é o correto fazer a preventiva, né? E não a corretiva. E não a corretiva. Então, isso é que é o importante. Aí, tu não vai ter uma moto que vai vazar óleo. Não. Que vai ter problema em outras partes mecânicas ou até estética. Pode acontecer, né? Pior é. Pode acontecer, tem um problema, porque é uma máquina, né? Tem um ferruzinho aqui, daí tu deixa. Ou alguma coisa para fazer, aí aquilo vai ficando. Vai ficando aí. Daqui ele passa para outro, daqui ele vai para outro. E aí, tu vai acumulando. Então, se tu previne, já começa a fazer a coisa já antecipada, tu não vai ter grande problema nenhum. Vai ter moto. Ou é o tal do vazamento. O vazamento, ele começa, quando começa um vazamento, ele começa a pingar. Daqui a pouco ele está escorrendo. Daqui a pouco tu passa naquilo, vai te tratar. Então, é isso aqui. A gente, na verdade, nós não tivemos praticamente moto nenhuma aqui que teve vazamento até hoje. Não, vazamento não. Teve uma vez, foi trocado um retentor. É, aí nem pingava, né? Ele tem um vazamentozinho lá. É, como a gente estava falando, em acabamento ainda, né? Que é uma coisa tão simples, eu acho, né? Mas assim, a manopla. Essa é a única coisa que eu vejo um defeito. É uma manopla muito, muito... É péssima essa manopla aqui. É à toa. É à toa. É uma coisa para... Poderia de ser melhor, porque isso aqui se acaba, ela fica um... Ela gruda. Gruda na mão. Quando é calor mesmo, fica, ela já gruda assim, ó. Tu imagina isso num quentão mesmo. O pessoal costuma dizer, né? Que manopla de Harley Davidson é uma peça descartável. É quase que obrigatório... Trocar, tem umas bonitas aqui. À não ser que tu ande toda a vida de luva, alguma coisa assim, etc. E mesmo assim vai grudar. É a única coisa assim que eu acho que é mal feita. Eu concordo. Poderia não ter mudado a tempo. E porque isso aí é padrão de quantos anos, Filsa, né? Não, e depois vinha quase todas, né? Todas. É 883. Todas, todas, todas. Na Softail, até na Ultra. E tu quer ver à toa, é as que tem aquecimento de punho. Pois é. Fica pior ainda. Uns detalhes aqui da moto. Embreagem, acho que deslizante, esquece, tá? Na Harley Davidson, pelo menos nessa aqui, não tem. E não temos embreagem hidráulica, embreagem por cabo. Então, ela é pesada. É uma embreagem assim pra quem... Ah, eu quero, gosto da moto e isso aqui é uma consequência. Porque se tu é o cara que procurar uma embreagem levinha, fácil de manusear, que não cansa a mão, tu não vai encontrar numa Harley Davidson. Sua embreagem é pesada e é uma característica da moto. Um motorzão grande, é. Tu faz o exercício aqui da mão. E uma coisa legal, que o painel é extremamente minimalista. Isso aqui é entrada de tanque de combustível. Ó. Isso aqui é estético. Remete aos modelos antigos, né? E algumas delas eram um visor de combustível aqui. E essa aqui, o que que é? É apenas um acabamento. Então, se a gente girar aqui, ó. Quer ver? A gente tira o acabamento. É só uma peça estética. Na verdade, eles tiraram o que tinha ali, né? Que era o indicador de combustível. O indicador de combustível. O indicador de combustível. Passaram tudo pra cá. E ficou o tanque das outras motos, né? É o mesmo tanque, então. É simplesmente isso. Então, mostrando aqui, ó. Agora temos aqui o gráfico do combustível. Aqui a gente tem o RPM da moto. Clicando aqui no botão do menu. Eu acho muito bom porque tu não precisa tirar a mão do guidão pra acessar o menu da moto. Com a própria mão do guidão, tu acessa. Então, vamos ter o RPM. O indicador de combustível sempre vai ficar presente na parte de cima. Apertando aqui, vemos pro odômetro total da moto. O indicador de marcha só aparece com a moto em movimento. Ele fica localizado aqui. Então, temos o indicador de marcha. Apertando novamente, trip A, trip B. Autonomia. Muito importante isso aqui. O tanque leva cerca de 19 litros. Só que ela é completamente assim. O consumo de uma moto dessa vai depender de como tu anda nela. É uma moto de mais de 1.700 cilindradas. Então, é uma moto que se tu quiser andar, ela vai consumir muito. Agora, se tu quiser andar tranquilo, de sexta marcha, overdrive a 90, 100 km por hora, vai chegar a fazer até um bom consumo. Agora, esticou pra 150, 160, 170, esquece. Então, a autonomia é muito legal que tenha. Pra variar, né? Tudo gravado Harley-Davidson. Tudo gravado Harley-Davidson. Eles investem bastante nisso, como eu falei. As luzes Speed e Pisca ficam aqui localizadas na parte de baixo. Apertou mais uma vez, vem pra hora. E a gente volta pro RPM. Os bancos dessa moto são Pedrinho, Comfort com gel. Vale a pena, tá? Porque essa moto tem um ajuste um pouco mais rígido de suspensão. Ela não é uma moto assim, tão macia igual uma Touring. Apesar de ela... Acho que o acabamento desse aqui é muito bom. O acabamento ficou legal, né? Ficou muito bom. Ficou bem bonito mesmo o acabamento. Apesar de a gente ter uma roda pequena... É aro 16 isso aqui? Vamos ver se a gente consegue identificar aqui. Vamos ver se eu ligo meu flash. Eu tô aprendendo um pouco sobre a moto, mas ó... 130, 90, 16. Então é uma roda pequena, não é uma roda grande. Pra terem uma ideia, uma Vulcan dessa tem aro 18. Uma 883 tem aro 18. Aqui a gente tem aro 16. Então a gente tem muito mais pneu. É uma moto que compensa a rigidez de suspensão no pneu e no banco. Só que é vale investir no banco em Comfort, que ele vai trazer sim mais conforto, tanto pro piloto quanto pro Garupa. No caso dessa, ela não vem pro banco do Garupa. Foi instalado o banco, se se bar... Então é importante, se tu já vai trocar, já bota o Comfort, que a tua bunda aí vai agradecer numa viagem, né? Porque a posição de pilotagem é perfeita. É boa. Não cansa. De posição de pilotagem... Não, eu acho que ela é boa. Não, é perfeita. Tu vai sentado numa cadeirinha assim, no sofá da sala, e é moto assim pra te comer a estrada. Pra te andar, andar mesmo. Só que a rigidez da suspensão, né, pode causar um certo incômodo se tu tiver com o pneu muito calibrado, se tu tiver com os bancos originais. Então é válido, sim, a instalação do Bancomfort. Acho que o forte da Harley, além do visual da moto, é o visual do motor, né? Como tu falou, né? É espetacular, né? É uma coisa maravilhosa, né, cara? Tu vê isso aqui, é coisa de louco. Motorzão. Detalhezinho aqui do farol também. Aqui a gente tem o farol alto, nessa parte de baixo. Farol baixo ligado direto e a luz de posição. Não temos opção de deixar só a luz de posição. Ligou a moto, ela já liga luz de posição e farol baixo. É diferente das big trails que tu consegue usar, né, somente a luz de posição. Mas fica, ó, com uma característica muito bonita. Consegue dar o farol alto ali, pai? Eu não sei se é no lado de cá ou no de cá, mas tem o símbolozinho. Eu acho que é pra cá. Aí vai ligar, ó, embaixo. Aí aqui a gente tem o farol alto e o farol baixo. Fica bem legal. Faltou só o ledzinho aqui. Até o acabamento do manete é bonito. Não é? Pode desligar aí. É muito bonito. Mais alguma consideração sobre a motoca? Não, é uma baita moto. Essa tu teria? Essa eu teria. Ah, olha aí. Achou uma que o velho teria. Eu teria. Essa aí eu teria. Então é isso aí, rapaziada. Essa é moto pesada, boa e forte, né? Parece que tá quase no carro. É, não sou desmerecendo outra. Nem uma outra moto, mas essa aqui é a moto que eu teria. É isso aí, rapaziada. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Valeu. Até o próximo vídeo. Manda um abraço aí pro povo. Uma abração. Dê o seu like. Se inscrevam na página que ainda não for inscrito ainda. Valeu. E vai voltar a participar mais dos vídeos. Vou. Eu tenho que voltar, né? É, tem que voltar. Eu tenho que fazer algumas... Alguns passeios ainda. Alguns... Alguns testes rides também. Testes rides. Falar mal de algumas motos também. Eu tenho algumas aí que eu tô querendo mandar. Uma delas é a Himalaia. É que não deu tempo, né? Eu não dei. A Versys 300, né? A Versys 300 e a Tiger também. A Tiger. É. Mas é isso aí, rapaziada. Valeu. Um abração. E até o próximo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.